Alô, brodinhos de todo o Brasil! Prepare o bico que eu virei um beija-flor! Sou beija-flor, beija-flor, beijando a flora! Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora! Sou beija-flor, beija-flor, beijando a flora! Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora! Está faltando um grau, um grau, um grau, pra meu corpo pegar fogo! Nessa temperatura, menina, quem aguente esse sufoco? Está faltando um grau, um grau, um grau, pra meu corpo pegar fogo! Nessa temperatura, menina, quem aguente esse sufoco? Me diga, morena, o que vamos fazer? Amar sem te trazer! Me diga, menina, o que vamos fazer? Amar sem te trazer! Morena, te desejo, quero um beijo sem demora! Te amo tanto, tanto, como um beija-flor a flora! Sou beija-flor, beija-flor, beija-flor beijando a flora! Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijando a flora Sou beija-flor, dou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, vou um beijo e vou embora Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguentece o fogo? Está faltando um grau, um grau, um grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguentece o fogo? Me diga, morena, o que vamos fazer? Amar sem te trazer Me diga, menina, o que vamos fazer? Amar sem te trazer Morena, te desejo, quero um beijo sem demora Te amo tanto tanto como um beija-flor flora Morena, te desejo, quero um beijo sem demora Te amo tanto tanto como um beija-flor flora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, vou um beijo e vou embora Sou beija-flor, beija-flor, beijão da flora Sou beija-flor, vou um beijo e vou embora A CIDADE NO BRASIL